e aí galera beleza hoje vou fazer uma pescaria aqui hoje é quarta-feira vamos lá então fazer uma pescaria pescar de isca viva de novo galera mais uma vez é o pescar de piaba ó pegou piabinha nós expliquei no próximo nos últimos vídeos isca piabinha aqui galera ó ó lá deixar nadando agora deixar nadando galera vou jogar mais longe ver se dá uma briga com tucuna ó caiu ali vai ter uns 10 metros vamos ver se voar algum ali você vai se inscrevendo no canal deixando o like aí galera like 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 quantos likes merece aí ó você joga ele lá esperando uma hora ele ataca o naré não aguenta ver a piaba mexendo a piaba viva eu joguei mais longe um pouco se inscreve no canal aí galera vai deixar uns like Vamos lá. Vamos jogar de novo. Ah galera, mais uma dica. Não coloca chumbada, é só o anzol e a piaba. Porque a chumbada vai trabalhar, a piaba vai trabalhar. Vai atrapalhar a piaba. Mais um galera, mais um. Vai entrar galera, a fisgada. Fisgou galera. Olha, esse é bom galera. Olha o cepa galera. Olha aí. Se inscreve no canal aí. Deixa o like. Deixa esse aqui. Vamos ver se nós pegamos mais um aí. Olha o que galera. Que lindo o tucunaré. Calma aí tem um. Um quilos aqui mais ou menos. O tucunaré já está na fase adulta já galera. O amarelo. Ele não cresce muito não. Jogar no mesmo lugar ali. Você dá sorte em hora de acertar cardumes. Ó. Vai voar mais um galera. Mais um, mais um. Agora eu acho que é cavaco. Vou cavar galera. Pegou minha isca. Opa. 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 Vamos ver se eu voar mais um galera. Ó. Já caiu no jabocão. Ó. Viu o bolo. Ele saltando galera. Hum. Engarrou no mato. Você vai embora galera. Agarrou no mato. Bambeia. Quando você bambeia mesmo solta galera. Vamos ver. Ó. Veio. Veio. E veio laçado galera. E veio laçado galera. Que doideira. Laçado galera. Peguei um trunaré laçado. Se não fosse filmado eu não acreditava. Olha o que ele fez galera. Olha que peixe agressivo. Passou a linha dentro do anzol. Olha para você ver. Agora para eu tirar isso aqui. Nossa. Que peixe agressivo. Olha galera. Ela laçou ele mesmo. Veio agora para eu tirar isso aqui. Nossa. Que peixe louco. Não sai galera. Ah não. Soltei. Mas deixa pique na linha. Você viu galera. Peguei outro na arena laçada. Vamos ver se não pega outro. Vai acompanhando aí galera. Hum. 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 Nossa. Digam. Não pode deixar agarrar não. Lyayı. Hum. 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 Bicho aí bagunça Que espantou Vamos testar para lá Vai inscrever no canal aí galera Acompanha a pescaria Os peixes estão saindo Está faltando um like de vocês aí Se inscrever no canal Ó E aí Vai inscrevendo aí galera Deixando um like Se tu com o naré Está voando Vocês viu Ó galera Vai atacar mais um Está carregando Está carregando Se não fosse cavaco Acho que é cavaco Não é não galera Outra ira Correu Olha galera O que eu peguei Mais um Estou com um Na galera Então é isso aí galera Se inscreve no canal E deixa o like Compartilha o vídeo Com os amigos aí Beleza galera Ó Então é isso aí Sal sal família Compartilha o vídeo Se inscreve no canal